Uma inovação que pode revolucionar o futuro dos veículos elétricos, tem como base fibra de carbono. Esse material permite componentes mais leves, seguros e eficientes. Vamos conferir. Nos últimos anos, vimos grandes avanços nas baterias para veículos elétricos. Em 2024, a startup sueca Sinonos trouxe uma inovação que promete baterias mais leves, seguras e eficientes. Fibras de carbono especiais que funcionam como eletrodos. Essas fibras de carbono não só armazenam energia, mas também podem ser usadas em partes estruturais dos veículos. Imagine uma bicicleta elétrica cujo quadro funciona como uma grande bateria, eliminando a necessidade de uma bateria separada. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Tecnologia Chalmers, na Suécia, descobriram que essas baterias estruturais podem aumentar a autonomia de veículos elétricos em até 70%. Além disso, por não usarem substâncias voláteis, são mais seguras e menos propensas a incêndios. Essa tecnologia também resolve um problema comum dos veículos elétricos, o peso. Com baterias mais leves, esses modelos podem ser beneficiados com maior autonomia, carregando mais rápido e vida útil mais longa. As expectativas são de que a bateria de fibra de carbono possa transformar toda a indústria de veículos elétricos, incluindo e-bikes, motocicletas elétricas, aeronaves e até barcos. Atualmente, a tecnologia está sendo testada para substituir pilhas 3A em eletrônicos. E você tem aquele ou aqueles contatos favoritos no WhatsApp? Pois bem, nesta terça-feira, o aplicativo anunciou a chegada de um recurso bem interessante para você favoritar contatos e grupos em uma aba exclusiva. A aba de favoritos ficará na parte superior da tela, ao lado das opções Todas e Não Lidas. A intenção é facilitar na hora de entrar em contato com grupos ou pessoas importantes para a pessoa. O recurso vale tanto para conversas quanto para ligações. A novidade começou a ser liberada hoje e deve chegar em breve para todos. No site do Olhar Digital, você encontra um tutorial de como usar o recurso. É só escanear o QR Code que está agora aí na sua tela.